As cenas do temporal assustam. Meu Deus! Misericórdia, Senhor! Já tinha alguns anos que o goianiense não via uma chuva tão forte. Mais de 70 milímetros de água. Ventos acima dos 70 quilômetros por hora. As consequências vieram rápido. Queda de energia, alagamentos, árvores caídas, carros levados pela chuva. Olha aqui, levando o carro na rua. Vê se tem barro aqui, nos pôs até quatro. O volume de água aqui tá gigante. Até o cascavel transbordou. A marginal virou corredor de água. Rapaz, é água aí, ó. Abaixaram da Vila Aurora. Meu Deus do céu, olha o perigo. Caiu o motoqueiro aí, só Deus na causa. Uma força-tarefa foi organizada pela prefeitura com urgência para ver de perto os estragos. No domingo cedo, a equipe foi pra rua. O prefeito em exercício esteve na Vila Alpes. Depois, seguiu para a marginal Cascavel. No setor São José, a chuva sempre traz junto o medo nos moradores. Essa é a situação que tá aqui na rua, ó. Tá todo mundo ilhado. Todo mundo... Quem conseguiu tirar seus bens material, tirou no início, porque agora não dá mais. A equipe da prefeitura também esteve no bairro. Qualquer chuvinha enche. Mas vamos cuidar disso. E não é só questão de rua, não. É questão que é muito além de limpeza de rua isso aqui, tá? Agora a gente tá aqui na parte mais baixa do setor São José. A água que vem lá de cima, ela vai chegar aqui. De cá tem o Anicuns e de lá o Cascavel. Dois córregos que se encontram. E aí, olha só. Aqui tem um local onde era pra água vazar, correr. E ele acabou entupido. Dessa forma que tá aqui, o pessoal já tirou muita coisa. Ali o pessoal da prefeitura tá colocando no caminhão. Mas esse ponto aqui foi crítico. As casas próximas acabaram todas alagadas. Olha a marca da água de ontem. Dá pra ver nitidamente, ó. Isso aqui vai ter um metro e quarenta, mais ou menos. Olha só onde a água chegou nesse ponto aqui na Vila São José. Toda vez que chove ali, a água desce pela manilha e vem e joga dentro do setor. O que que acontece? Lá tem que fazer uma cacimba e erguer os barrancos, os diques. É só os diques que ninguém fez até hoje. Minha menina destruiu tudo, que é aqui o barracão da frente. Foi péssimo. Eu fui dormir já era três e meia da manhã. A força-tarefa também visitou a Vila Roriz, o setor margeia o rio Meia Ponte. Muitas casas ficaram ilhadas. Já tô aqui, ó, dentro da água aqui, ó. Ó só, ó aí, o rio que forma. Esse levantamento inloco é muito importante para o planejamento que virá. A ordem imediata, o secretário de infraestrutura já está, já estamos em contato desde ontem à noite, que está acompanhando nós também nessa força-tarefa, para que todos os pontos, os principais pontos, com maiores problemas de alagamentos, com maiores problemas trazidos para a população, sejam imediatamente resolvidos. A infraestrutura identificou cerca de 100 pontos de alagamento na capital. A intenção é montar um cronograma de obras definitivas para fazer a drenagem das águas das chuvas nesses locais. Nós vamos investir de forma técnica, planejada, e minimizar esse problema ao longo dos próximos anos, principalmente esses que são emergenciais. Outra região fortemente atingida foi a do setor Gentil Meireles. Ruas viraram verdadeiras lagoas. Aí, ó. Está chovei. Começa. Quem teve a casa invadida pela água se desespera. Eles têm que roubar isso aqui. Com o tempo, para a gente estar esperando, esperando, não faz nada, não faz nada. A questão nossa, principal, é porque a água do rio, ela volta pelos bueiros. Lá no meio da rua, tem um bueiro, uma manilha, que a água supita para cima. Então, a água fazia voltar. Naquela cena que a gente vê, feita por celular, por moradores aqui da rua Miró, no setor Gentil Meireles, a rua toda alagada, é bem nesse ponto aqui que a gente está, onde agora restou só o barro. E quando a gente vê aquela mina de água, minando forte ali, era nessa tampa aqui. Olha a força da água, uma tampa pesada dessa aqui, ó. E a água conseguia supitar por aqui. Por quê? Porque a rua está mais baixa do que o nível do córrego. O córrego enche, para a gente ver, por exemplo, que a água não estava chegando lá na frente. Não estava correndo enxurrada aqui. Alagou isso aqui tudo, a própria água do córrego, como sobe de nível, ela caça um lugar para sair. E é geralmente por aqui. E a gente vê a situação que a rua fica depois de tudo. São mais intervenções simples, que não precisa de muita verba. Mais intervenções simples. Como nós vimos lá na ponte da Vila Alpes, era algo que foi feito, deveria ser feito. Uma abertura simples, que causou um dano muito grande. Mas essa atenção está sendo dada a toda a população, será dada a toda a população, em condições de fazermos aí o que é preciso fazer, para que não se torne mais grave problemas com isso. Temos aí, afinal de contas, temos alguns dias de chuvas ainda.